Na valente terra nordestina Lampião como bandido foi bastante aventureiro e sempre buscava apoio no coronel fazendeiro pois tinha Zezé Abílio como seu grande coiteiro Coronel Chico Martins, outro sujeito madraço sempre guardou Lampião na sombra do seu regaço um fabuloso coiteiro do grande rei do cangaço outro famoso coiteiro, senhor Aldário Tenório um coronel do exército de sentimentos implório pois também acobertava o bandoleiro finório Antônio Teixeira Leite, velho Antônio da Pissarra consumado protetor da violência bizarra debaixo das suas telhas Lampião deu muita farra José Inácio do Barro foi também grande coiteiro do capitão Virgulino consumado cangaceiro que perturbou muita gente do nordeste brasileiro nas terras do Morxotó, vizinho a Tacaratu Lampião buscava apoio na casa de Zemandu outro coiteiro nefasto do monstro do pajéu Sintio Lagoa do Mato, do senhor Joaquim Santana fazenda que Lampião passava toda semana ali também teve apoio à fera pernambucana Doca Maceiro também venerava Lampião o gestor de missão velha tinha grande indileção pelo tosco Virgulino governador do Zertão fazenda Riacho Fundo Lampião sempre passava junto a Gesso Maranhão tranquilamente jogava recebendo o grande apoio de quem mais lhe respeitava João Bezerra da Silva foi também grande coiteiro traindo sempre a polícia dava chance a vandeiro uma amizade regrada por muito a fé de dinheiro lá no sertão Sergipano Lampião fez grande alarde visitou o Poço Redondo numa belíssima tarde o senhor Pedro Nicândido foi seu coiteiro covarde Música Música